Hey Jiu, Tom Hit, bora lá então Imagina cê perder tudo que tinha Eu construí o ódio que me venceram, ninja Foi no ódio, desespero, encontrei a solidão Pensei que a solução era matar o meu irmão E era, o meu nome é Sasquitinha O meu nome é Sasquitinha Patrulho essa vila Essa é minha vida, essa é minha vida Só que ninja Muitos pilhares e dificuldades, fatos e bates e olhares Pisces e massacres, coração de parte, o cara sem metade Muitos olhando, o que falaste? Medias de você sonhagem Caixas e caixas de verdades, só nasce necessidade Na torre entrego o prato, eu entrego o prato O homem colhegado, o homem colhegado As feridas que lançaram Não sou um traidor, eu sou um renegado Nasci pra ser o primeiro Nasci pra ser o primeiro É assim que eu sou É assim que eu sou Eu sou seu pesadelo Sabe O ninja vingador Nasci pra ser o primeiro Carrego o meu negado Carrego o meu negado Eu sou seu pesadelo Eu sou seu pesadelo Eu sou um renegado Então bora Dá um hit Tamo junto Bora lá então Tchau E aí Tchau E aí E aí